Exatamente, como assim? Porque algumas coisas eu gravo no freestyle, na maioria das fitas eu gravo no freestyle, bota fé? E muita coisa que eu falei no freestyle, às vezes eu não lembro o que eu falei. E teve uma vez, mano, que eu tive que decifrar a minha própria letra pra mandar pro Spotify. Menor, missão impossível, fi. Missão impossível, mano. Comecei a ler minha letra ali e falei, mano, o que eu falei? Eu me senti na posição de uma pessoa que tava ouvindo a minha música e não entendendo nada. Mas tava da hora, sempre tá da hora. Eu gosto. Você lembra a música que era? Não, tem parte do Cidó que você fala, mano, não entendi mais do caralho. Chama Versace LV. E você lembra? Eu lembro, como assim eu lembro? O que você cantou. Bom, eu chutei. Ele falou, eu acho que eu quis dizer isso. Eu chutei. Eu espero que eu tenha dito aquilo ali. Se não, o fã descobre. É muito bom isso também. Porque às vezes você não sabe o que você falou. Aí chega um fã lá e descobre o que você falou. Ah, eu falei isso. Caralho, você me entende. Você é meu fã, você me entende. Tem uma rapaziada que é fã mesmo. Igual eu postei lá. Duvido se tatuar que é isso, Renatinha. Não, não se tatuaram. É sério? Ô, véi. Sinceramente, tatuaram. Muita pessoa tatuou. Que isso, Renatinha. Não, mano. Quantas assim? Mano, os seus fãs é muito... Ah, mano. Quantas? Eu acho que umas 11 pessoas, umas 13 pessoas tatuaram. É muita gente, mano. Não, mas tipo assim. Se você falasse, é um número baixo. Mas pra tatuar que isso, Renatinha? Do nada. Não, a pessoa lê o tweet e fala... Não foda-se. Duvida? Eu te amo tanto que eu vou tatuar isso. Não, é muita gente, mano. É muita gente. Chegou o vídeo do BP sendo colado na parede? Caralho. Olha esse trem aí. Não, traz aqui. Ô, Mítico, você acha que tem quantas respostas no Doca que eu tuitei há 5 minutos atrás? Não sei. Quase 3 mil.